Fala pessoal, hoje estou por aqui mais uma vez, esse dia chuvoso Hoje é o que? 29 de março, ou é 30, 29, dia chuvoso hoje o dia inteiro, muita chuva nesse mês de março O inverno começou, foi cedo hoje, começou cedo esse ano, aqui para as bandas de Itabaiana Muita chuva, o inverno por aqui sempre começava, era um abril, do final de abril para maio, abril, maio Esse verão foi todo chuvoso E não secou até a hora nenhuma, né? Foi só chuva, o verão todo fresco e chuvoso O povo é plantando, os capinhos, os pastos, tudo bom Esse aqui é o tanque de baixo, aqui no povoado de Nicó Cheio, no tempo desse Era para ter seco, mas está cheio Cheio, cheio até a tampa Esse é o famoso tanque de baixo O vado de Nicó Cheio, cheio Mês de março era para ele ter seco Não seco totalmente, né? Mas bem baixo, com pouca água Era para ser o verão, né? Agora, né? Está cheio de jeito, né? Não secou Não baixou a hora nenhuma Cheinho Está aqui de baixo Aqui fica na divisa de De frecha com o pé do viado Mas aqui mesmo é Nicó Essa banda para cá Depois do paredão aí Já é frecha E para esse outro lado de cá É pé do viado E Nicó fica do lado de cá E é muita chuva aqui hoje Olha, aqui o tanque Esse tempo era para ter seco Era para ter lá embaixo Tem até água na estrada ainda Aqui, olha E aqui passou a estrada Que vai para as frechas E ainda tem água ainda A gente para passar aqui Passa por dentro da água ainda Porque está cheio Todo ano Um tempo desse Ele Ele era para ter pouca água Era para ter pouca água Estava com água, né? Mas Mas era para ter pouca água Mas como O verão Todo chovido Está cheio 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 Vamos sair aqui Vamos sair aqui na Na porroada de frechas Por aqui Por uma estradinha Que tem por aqui Vamos sair do porroada de frechas Está caindo uma chuvinha Sereninha É fino Estradazinha Que tem por aqui Muito fechada O becozinho Muito fechada Mas dá para ir De moto Tem lugar ruim de passar não É E a chuva continua caindo A chuvinha continua caindo Aqui já é por voar de frechas Aqui já é por voar de frechas Por voar de frechas Município de Itabaiana Aqui já é por voar de frechas Como vocês estão vendo aí A estrada aqui vai para a cidade A outra descendo vai para o pé do veado E aí vai Essa casa aqui É do senhor chamado Zenton de Honoro O pai dele era rezador Aqui das frechas Um rezador muito bom Aí ele mora aqui Zenton de Honoro O senhor mora aqui Aqui E como vocês estão vendo É por voar de frechas Muito obrigado Pelo vídeo de hoje Que está chovendo Vou ter que desligar Está molhando a câmera Peço a todos que se inscrevam no canal E deixem o like por favor Para ajudar o canal Bom dia a todos